Olá meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Cabeludo e hoje aonde nós estamos? Nós estamos na Praça da República, aqui no centro de Portimão. O que vai ter aqui? Nós viemos para um evento, que são restaurantes, restaurantes não, chefes estrelados. É o Arrebita Portugal. Arrebita Portugal. Vamos ver se eu consigo mostrar. 24 chefes de todo o país. Festa da gastronomia local, pronto, mas correto. E diz aí pra mim a particularidade sobre este evento. Que aqui vão ter chefes com estrelas Michelin, né? Tem seis chefes. Temos seis chefes aqui, temos chefes locais. Chefe, inclusive, de Portimão, do Algarve são três. No Brasil, quantas estrelas Michelin tem? Temos um total de 14 chefes com estrelas Michelin, sendo nove em São Paulo e cinco no Rio de Janeiro. E qual é o que você mais prefere? O Alex Atala. Ah, o Alex Atala, ele que você prefere, do Dom. Esse que é o nosso que prefere. Então, nós vamos mostrar isso aqui. Já mostrei lá em Viseu. Lá também teve estrelas à mesa. Era um evento também. Tem vídeo no canal, né? Tem vídeo no canal, deixa aí no card. Bem interessante. E agora vamos mostrar esse aqui em Portimão. Que não é só praia. Que a praia foi hoje o dia todo. E agora, já são 19 horas. Vamos aproveitar esse evento. E acompanha aí pra ver o que a gente vai degustar aqui. Isso aí. Dos chefes estrelados. Vem com a gente. Logo depois da vinheta. Não é meu pé cabeludo. Nem é nada. Comandante, sabe que rua é essa, comandante? Não. É que a comandante não passeia comigo aqui pelo centro. Essa aqui é a rua do comércio. É uma das ruas principais do nosso comércio de Portimão. E ali onde vocês viram a Praça da República, onde nós abrimos o vídeo, ali tem a junta de freguesia. O nome da praça é Praça da República. É uma das principais praças. Eu tô vendo que nossos floristas, amor, restaurantes, lembra que ela falou? Sim. O Rui Silvestre. Esse aqui é um dos chefes estrelados, que fica em Nova Cancela. É uma freguesia de Vila Real de Santa Antônia. Ah, tá. Ele tá. Aqui é o prato. É o prato. Pra mim, o de crustáceos. Arroz do pálido, ele não canteado. Interessante. Interessante. Já começamos bem. Eu acho que eu vou querer um negócio desse aí, hein? E aqui, outra florista, o João Oliveira. Esse é o de Portimão. Tem uma estrela Michelin. Ele daqui de Portimão, do restaurante Vista, que fica ali no hotel Bela Vista, ali na Praia da Rocha. Esse é um que eu vou querer... Ah, ele tá fazendo... Ó, coração de boi, as castilhanas. Sardinha assada. Hum, delícia, sardinha assada. Adoro. Então, essa aqui é a Rua do Comércio. É uma das principais ruas de comércio de Portimão. E as lojas acabaram sendo transformadas em restaurantes. Vamos ver esse aqui. Também com duas estrelas do Michelin, ó. O Américo. O Américo. Dos Santos, mais o Miguel Gomes. O Belcão. Tem duas estrelas do Michelin. Alca-goita, puxou. Que alca-goita? Boa tarde. Bem, desculpa, chefe. Posso filmar? Claro. Uma pergunta. O que é uma alca-goita? Alca-goita é basicamente um amendoim. Certo. Ah, tá. E aqui fizemos o tributo de Tão Algado. Servimos as alca-goitas, os amendoins. Certo. Em diferentes formatos. Temos na base um bobo feito com amendoim. Em cima, mamus de caramelo. Amendoins ou alca-goitas com flor de sal e açúcar. Um falso amendoim no topo. Ah, é um falso? É feito com pasta de amendoim e chocolate branco e terminamos com flor de sal e peripim. E leva também, para fazermos a ligação do mar da costa da Algarvia com a serra, leva também um molho de choco feito à base de calamar. É aí que entra o choco com esse molho. Calamar, para fazer a referência à costa atlântica. É doce ou é salgado? É doce. É doce. Então é uma sobremesa, né? É uma sobremesa. Eu vou provar. Deixa eu comer primeiro as coisas salgadas. Claro. Parabéns pelas estrelas que possuem. Vamos lá. Obrigado. Esse é o chef. Chefes que tem duas estrelas Michelin. Então, tem que respeitar que os caras são danados, né? Então, olha só. Aqui é o nosso mais bem estrelado. O Pedro Almeida. Cacuçando de atum com mostarda e eu acho que é tipo um Santos. Olha ali como é. Sensacional. Ah, está loquilando. Olha, é um Santos. Muito bacana. Deixa eu ver se vem para cá para que a imagem fique boa. Vou fazer licença, amigo. A ideia é sensacional porque as lojas foram transformadas em restaurantes. Não é, comandante? Sim. Ficou legal, não é? Foi interessante? Muito legal. Está muito bonita, comandante. Obrigado. Não é. Não se voar daqui sem levar uma desta. Muito bom. Muito bom. Rebita para Portugal. Boa noite, chefe. Podemos filmar? Não, não. Estou a brincar. Você acha que aqui pode fazer tudo? Pega a autoridade, a gente pode fazer tudo aqui. Merece mais uma estrela. Cabeludo em Portugal, que é ele. Merece mais, somos cabeludos, né? O mundo é dos cabeludos. Exatamente. Então, chefe, por favor, nos explique o que temos aqui. Claro. Então, temos aqui uma igreja japonesa, mas que ficam uns toques muito portugueses. Então, é uma katsu sando, ok? E a katsu sando é uma sanduíche feita com um empanado, normalmente com porco. Nós fizemos aqui, então, uma sanduíche, mas feita com um empanado de atum. Por baixo, temos um estufado de alho francês com mostarda. Alho francês é alho poró, tá, gente? É isso mesmo. Há até que falar em brasileiro. Não esquece, essa é, né? Valeu, galera. Essa situação. E depois, por cima, tem o atum empanado, não é? Aioli de yuzu, que é um citrino japonês. Certo. Depois leva uma salada de couve chinesa para fazer saudável. Tem levar a salada, não é? Claro. Certo. Fecha. Sai da frente. Estou a filmar. Fecha assim. Do início, do início. Rodou, cortou. E o toque do chefe? Já tá. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns pela estrela. Espero que gostem. Comandante, nem que esteja ruim, não tem como falar que tá ruim com um chefe tão simpático. Simpático, né? Nossa. Um sandis de atum. Olha, acho que é a primeira vez que eu vou comer um sandis de atum. Eu também. Quem disse que você vai comer? Deixa eu, deixa eu agora, comandante. Agora eu vou virar a câmera pra lá. Pega o papel, pega o seu trabalho daqui, pra você. Muito bom, comandante. Nossa, gente. Fantástico, olha. Temos que ir lá nesse restaurante estrelado, Michelin, lá em Sintra, hein? Sim, eu vou levar você lá. Terça-feira. Rui Silvestre. Ele é de Vila Nova de Castela, como eu falei. Vila Real de Santo Antônio. E vamos nesse prato. Boa tarde. Boa tarde. Podemos? Com certeza. Quantos são? Um só. Chefe, o senhor pode me explicar o prato? Sim. Por baixo, tem um tártaro de crustáceos. Certo. Lavagante, carabineiro, camarão. Um caril de tapioca. Tapioca? Tapioca, brasileiro. É, aquela é da terra da tapioca, do Pará. Eu sou da terra da tapioca. Do Pará? Sim. Você não conhece? Não, nunca conheço, não, mas nunca tive. Mas a tapioca só quis introduzir na comida. Isso. Criando esse prato, isso. Eu faço uma cozinha muito... Toda a Ásia do Brasil, Moçambique, Índia, Macau, todos os sítios onde os portugueses tiveram. Então, temos aqui a tapioca. Ah, então você pega essa mistura, porque onde Portugal teve? A tapioca que vem do Brasil, os crustáceos de Portugal e o limão caviar da Ásia. Limão caviar, não conhecia, Pedro. Limão caviar. Um pouco de arroz. Por fato. E broto de salsinha. Certo. Muito obrigado. Felicidade. Obrigada. Pegue aqui pra mim, por favor, mano. Vamos parar aqui, no Flor Tropical. Sim, sim. Nós viemos de Évora, de propósito, para cá, para o nosso evento, com um prato muito especial feito por nós, que é massa-pão-brioche, que é feita por nós, com a cabeça de chara, que é a terrina da cabeça do porco em geral, já confeccionada. Com a cebola frita, que fizemos também com muito pouco tempo para cá, que é feita na hora, com também a maioneta caseira, feita por nós. A única coisa é o agrião selvagem, mas é fresquíssimo e espero que todos gostem. E qual o segredo que você não me contou? Segredos da casa, como vivemos sempre no nosso restaurante, que é em Évora, que abrimos no ano passado. Com certeza. Vamos lá. Espero que goste. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Posso filmar? Claro, com certeza. Está aqui. Está já à vontade. Obrigada em cima. É uma? É isso. Um só, por favor. Ela já fez uma explanação sensacional do que é. Não sobrou nada para os senhores. Não sobrou nada? Vamos lá ver se não sobrou nada. Ela só não quis me contar o segredo que tinha. O segredo eu também não posso contar. Eu pensei que eu fosse conseguir mais sucesso aqui. É um brioche, manteiga, ovos, bastante rico, bastante gordura. Fritamos um bocadinho de banha de porco. Ah, é na banha de porco. É na banha de porco. Isto é banha de porco. Confundimos com um bocadinho de manjeronha. É uma erva aromática muito usada no lentejo. É da família do orégano. É, eu ia perguntar se era do manjericão ou do orégano. É, manjericão, orégano. É da mesma família. Basicamente. Sim, sozinha. Ela é um bocado manhosa de se comer. Esta barbeta é feita com a manjerona. Maionese caseira. Isto é uma saladinha de aldruegas e adrião. A aldruega eu não conheço, mas o adrião sim. A aldruega é isto. Esta está um bocadinho bem. Como é que é o nome? Beldruega. Beldruega. Beldrueira. Beldruega. Isto é uma erva espontânea que cresce por todo lado. Isto basicamente é um infestante. Muita gente. É típico daqui, de Portugal inteiro. A lenteja algarve principalmente. E cresce em todo lado. É uma erva. É daninha. É daninha. Basicamente é uma daninha. Aqui, a cabeça de chara. A joana deve estar explicado. Tentou. Tentou. Me explique que eu não consegui entender que parte do porco é isso. A cabeça de chara é a cabeça de porco. É maternina. A cabeça é cozida. É tudo que é orelha. Tudo. Certo. É uma coisa muito típica no Alentejo. Também é muito típica em França. Certo. É basicamente o mesmo. Só que o tempero difere um bocadinho. Aí ela é processada e transformada nessas... É processada das costas. É maternina. Está frio. Está bastante frio. A intenção é não estar bastante frio. Senão com gordura toda vai se escozer. Perfeito. Imagina uma salsicha ou por aí. Mas também é bem. É maternina. Certo. Como é um coagrado frio, coagrado frio também é o maternina. Isto é basicamente o mesmo. Percebam. O mesmo. A cabeça de chara. Ok. É um coagrado frio também. Os picles de pino caseiro. Para cortar aqui um bocadinho a gordura da cabeça. Se temos os picles para cortar. E uma salsicha ou por aí. E uma salsicha ou por aí. É sempre bom. É sempre bom. Fica assim porque... Aqui é o favor. E hoje... Tem isso aqui. Tem gordura na pênis. Chefes, muito obrigado. Sucesso para vocês. Fiquem bem. Como eu já comi em outros lugares. E agora é a hora da sobremesa. E uma sobremesa mais do que estrelada. Essas feras aqui. Com duas estrelas Michelin. Obrigado. Há quanto tempo? Trabalho há oito anos. E o Chef Miguel Alvo... Há uns nove anos. E quanto tempo tem estrela Michelin? O primeiro é de 2011. 2011 foi a primeira vez. E até hoje mantendo. A primeira estrela foi em 2011. Entretanto já ganhámos a segunda. 2015. Parabéns que assim subam até a terceira estrela em breve. Esperemos que sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai, vai. Obrigado. É duro? Sim. Vamos provar? Hum. É bom. É bom? Muito. Muito bem. O quê? Espera. Hum. Nem provém ainda direito. Muito bom. Pegada do ecológico, né? A colher. O potinho, né? A colher de madeira. Isso é muito legal. Deixa eu pegar aqui com amendoim. E com essa caldazinha aqui. Para ver como é que é. Calma, minha filha. Então. Dois chefes novos, né? E já esse tempo todo com... Com as estrelas Michelin. Eu acho que... Brasil... Me corrijam aí. O Alex Atala não vem de 2011. Acho que não. Vamos ver. Tem um negocinho aqui embaixo, minha filha. Aqui eu... Olha. Tipo uma bolacha. Bem, vamos para o próximo, né? É, tá bom. Deixa eu comer. Comandante, explica para eles o que é ter uma estrela Michelin. Que muitos não sabem. A gente está falando, falando, falando. E não sabem a questão da estrela Michelin. Fala aí. Sim. A estrela Michelin são os restaurantes mais concentrados, né? Recebem avaliação todos os anos para tentar manter aquele padrão. Então a Michelin é dividida em uma, duas e três estrelas. Certo. Certo. Eu acho que no Brasil tem restaurantes com estrela Michelin. Mas são somente 14, como a comandante falou. E você tem que dar valor aos caras que estão aqui com essas estrelas, né comandante? Exatamente. Deixa eu jogar aqui. Achei que tem isso todo final de semana, né comandante? Sim. Isso é bom, né? Todo final de semana. Eu gostei. Isso aqui faz muito o nosso tipo. E aí? E aí? E aí? Vamos ver isso aqui. Esse também tem estrelado. Os velópolis do bombom. Carroeiro. Bem aqui perto. Nós já temos vídeos aí de carroeiro. Quem não assistiu, né? Você já tomou banho de carroeiro? Já, né? Perdeu de porco grelhado, berbigão de ria, formosa. Berbigão é um marisco, agulhão, pato, picos de malaguita, esse boleto é um monte de coisa, hein? Eu estou querendo saber se ele tem água. Boa noite. Boa noite. Chefe, posso filmar, chefe? Pode, pode. Vamos lá. Pode estar acabado. Chefe, por favor, explica pra gente o que é que o senhor trouxe pra cá. Nós temos aqui o nosso pernil de porco. Nós fazemos um pernil em que ele é curado em sal, durante 5 horas. Depois é confitado 20 horas. E depois é grelhado. Ele vai ser super tenrinho, sabor do churrasco, bem presente. Depois temos um berbigão à abelhão pato, que é uma receita portuguesa com muito alhinho, coentro, limão, vinho branco. O berbigão a gente aproveita o miolo, fazemos o molho, juntamente com os molhos da carne. Juntamos os dois e usamos pra terminar o nosso pratinho. E aqui temos depois um pico de malagueta, muito pouco picante, ou quase nada. E um pico de cebolinha branca pra dar uma crocância. Ok. Bom proveito. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Quer pegar um guardanapo? Aí, aí sim, amém. Então, esse é o prato do pessoal daqui do Carboeiro. Um bombom. Tá vendo? Parece que eu quiser. Comandante, a iluminação não tá ajudando. Nós chegamos ainda de dia e agora tá danado, viu? Vamos lá. Mas, gente, vem esse negócio bom. Filma aqui, filma aqui. Não precisa me filmar. Filma aqui. Sai, palhaça. Não é essa porcaria. Dá bem que tá escuro. Ninguém tá vendo essa pessoa palhaçada, não. Mas gostoso. Gostou, mãe. Mas é picante, viu? Nossa, gostei. Comandante, pra fechar com chave de ouro, o que é isso aí? Isso aqui são asinhas de corando. Você sabe o que foi feito? Você perguntou a ele? Não. Eu vou mostrar ali na frente. Já que tá quase finalizando, então tá com um pouquinho de pressa. E aí, por isso que eu... Gente, porque o evento já está se encerrando. As comidas já estão acabando. Chefes estrelados que não tem mais o que servir. E todo mundo correndo pra lá. Parece meio caramelizada, né? Sim, tá bonito. Então, se gostaram do vídeo... Se gostaram. Se ficaram com água na boca deste vídeo... Chama a gente também pra ajudar, né? Na próxima vez. Degustação, nós trabalhamos com degustação. É isso? E você gosta de ser convidada pra... Adoro ser convidada pra degustação de comidas. Então, se inscreva. Deixa o like. Clica no sininho. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado.